A violência sobre as mulheres no mundo e o movimento pela sua eliminação é o tema do programa de hoje. Começamos por lembrar que a ONU, em 1999, as Nações Unidas, declararam o dia 25 de novembro como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência sobre as Mulheres. Sabe-se que o movimento feminista tem, ao longo da história, se empenhado na denúncia deste problema e desenvolvida ações pelo fim da violência sobre as mulheres. Está, neste caso, a campanha iniciada em 1921, que uma organização de mulheres, o Centro de Liderança Global de Mulheres, lançou, juntando mulheres de 23 países, lançou, dizia eu, a campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência sobre as mulheres. Mais tarde, desde 2009, esta campanha, que tem continuado a ser desenvolvida em todo o mundo, esta campanha, desde 2009, começou a ser desenvolvida em Portugal, incluindo Açores, numa iniciativa da OMAR, no âmbito nacional, e da OMAR-Açores, no âmbito regional. Então, o que é esta iniciativa? É uma campanha de denúncia acerca da violência sobre as mulheres no mundo, na atualidade e em diferentes contextos. Caracteriza-se pela sua globalidade, isto é, tanto o tema da violência sobre as mulheres é global, porque envolve ou inclui diferentes facetas dessa mesma violência, desde a violência doméstica, à violência na rua, à violência em contexto de guerra, e por aí diante. Mas também em termos de territórios, uma vez que é uma campanha desenvolvida em diferentes pontos do mundo. Esta campanha vincula duas datas históricas. O 25 de novembro, que, como atrás se disse, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência sobre as Mulheres, declarado pela ONU. E o dia 10 de dezembro, outra data muito importante, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. De alguma forma, esta campanha, ou unificar estas duas datas, vincula o problema da violência sobre as mulheres como uma questão de direitos, de direitos das mulheres, e de direitos humanos. Este ano, é muito interessante notar que a rede da liderança de mulheres que iniciou esta campanha em 91 e tem vindo a desenvolver todos os anos, esta rede já iniciou a organização da mesma e lançou um mote. E o mote deste ano, o tema da campanha pelo fim da violência de género, é exatamente da paz, da paz no lar à paz no mundo. Significa, pois, que é preciso desafiar o militarismo e pelo fim da violência sobre as mulheres. No próximo programa, teremos oportunidade de falar sobre esta experiência que tem sido desenvolvida nos Açores. A CIDADE NO BRASIL